Bom dia pessoal, boa tarde, dependendo da hora que vocês estão assistindo essa aula. É continuando o conteúdo que nós vimos na aula pastrada, o estudo sobre a água. Agora dessa vez vamos falar sobre o ciclo hidrológico. Ele pode ser chamado tanto de ciclo hidrológico ou ciclo da água. Essa figura representa bem para vocês o nosso planeta Terra, formando em sua maior parte por água. E essa água, ela vai sofrer vários processos na natureza para que aconteça a sua renovação. Como eu falei para vocês na aula passada, existem basicamente três estados físicos da água. Sólido, líquido e gasoso. Que as mudanças de um estado físico para outro vai depender da temperatura. Se eu diminuir ou aumentar a temperatura da água, sai do estado físico para o outro. Por exemplo, a água no estado líquido. Quando eu diminuo a temperatura, colocando essa água em um congelador, eu vou ter a transformação dessa água no estado líquido para o estado sólido. É um processo chamado solidificação. Na natureza, também acontece a transformação da água em alguns estados físicos, sem interferência nossa. A gente precisa estar alterando essa temperatura. Ela acontece naturalmente no meio ambiente para que essa água seja renovada continuamente. Então, essa imagem representa basicamente o ciclo da água na natureza. Ela vai acontecer a partir dos reservatórios de água. Eu tenho aqui, por exemplo, um reservatório de água representado nessa figura, mas que nós podemos observar quando você é rios, lagos ou lagostas, que são as principais pontos de água superficiais. As águas doces que nós temos na superfície. Essa água, com a quantidade de luz do sol, aumenta a temperatura dessa água. E quando essa temperatura está em um determinado grau, vai acontecer um processo chamado evacuação, que nós já vimos na hora passada. Que é o processo em que a água vai sair do estado líquido, que é como ela se encontra na natureza, nos reservatórios. Ela está no estado líquido. Então, quando esse sol está fornecendo uma grande quantidade de calor nessa água, no estado líquido, ela vai sair desse estado físico para o outro, no estado das outras. Então, eu tenho aqui a água no estado líquido. Água líquido. Aí, com o calor do sol, vai acontecer a evacuação dessa água. E essa água vai estar no estado de vapor aqui. Água no formato. de vapor. Por isso que é que esse processo, que é saber esse nome de vapor, é vapor-tração. Porque essa água que está no estado líquido, foi transformada para uma água no estado de vapor. Continua sendo a mesma água, só que com um estado físico diferente, em formato de vapor. Além da água que está nesse, vamos supor que é o rio, que está nesse rio, que foi evaporada, ela vai ser armazenada nas nuvens. Além disso, eu tenho também a água que é evaporada dos processos, dos vegetais, dos seres vivos. Nós produzimos suor. As plantas, quando elas estão transpirando, elas também meio que suam também. Então, dos seres vivos, a vegetação vai acontecer também a evaporação dessa água. Só que nesse caso, ela vai ser chamada de evagotranspiração. Por quê? Porque a água está. Os seres vivos, os vegetais, por exemplo, elas estão transpirando. Essa transpiração, ela também está sendo evaporada e também vai ser armazenada lá para as nuvens. Quando elas são armazenadas nas nuvens, em determinado momento, que as nuvens ficam tão carregadas de água, que elas vão acabar precipitando, vai acabar formando a chuva. Então, vai acontecer aqui nas nuvens um processo que vocês também já viram na ano passado, um processo chamado condensação. Ou seja, esse vapor de água que está armazenado nas nuvens, ele vai ser transformado em água líquida, na chuva, que vai ser jogada para o meio ambiente durante as chuvas. As chuvas, elas podem ser, podem receber o nome, chamada precipitação. Então, assim, a água evaporou lá do rio, de um determinado rio, evaporou também das plantas, um processo de transpiração das plantas e ficou acumulado em forma de evaporar nas nuvens. Dentro dessas nuvens, vai acontecer um processo chamado condensação. Ou seja, o vapor de água que foi armazenado nessas nuvens vão ser transformados em gotículas, que são os pinos da chuva, que quando chove, nós colocamos, denominamos de precipitação. É a mesma coisa da chuva. Quando acontece a chuva, a água vai chegar nesse reservatório de diferentes planos. Ela pode só escoar, vai sair do jeito que está aí no solo. Ela vai diretamente para o reservatório de água como o rio, por exemplo. Ou então, ela vai sofrer, primeiro, um processo de implicação. O que é isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o solo, o ambiente que nós pisamos, ele absorveu essa água da chuva. Do jeito que ele absorveu, ele vai para o solo. O solo, depois, vai ser encaminhado para o reservatório, para o rio também. Ou então, ele pode ficar no solo, formando, junto com, dentro dos lençóis feráticos, juntamente com a água que já está por lá. Então, o ciclo da água, basicamente, é isso. A água é evaporada, depois, ela é armazenada dentro das nuvens. As nuvens ficam tão carregadas que vão formar chuva. E essa chuva, a água dessa chuva, vai infiltrar no solo e depois vai voltar para o reservatório de água. Então, dessa forma, acontece a retrovação da água no meio ambiente.